Duda Reis, a ex-noiva de Nego do Borel, que acusou o cantor de violação e tentativa de agressão, parece que aos poucos vai refazendo a sua vida amorosa. Nos últimos dias surgiram rumores de um possível romance com João Guilherme, o filho do famoso cantor sertanejo Leonardo. Isto aconteceu porque os dois foram apanhados aos beijos numa discoteca. Quando questionado sobre o assunto, João Guilherme afirmou que os dois tinham estado juntos por duas vezes, mas que neste momento se tratava somente de uma amizade colorida. Já a Duda, numa série de perguntas e respostas aos fãs nas redes sociais, afirmou que neste momento não quer ter nenhum relacionamento sério. Atenção, pode ser que o coração espregue uma partida. Juliano Laham, o José da novela Génesis, está envolvido num suposto triângulo amoroso com a sua coprotagonista, Letícia Almeida. Ao surgirem rumores deste suposto afer, Rafaela Palumbo, a namorada do ator, deixou uma mensagem nas redes sociais a dizer que, dadas as circunstâncias, o relacionamento teria terminado. A verdadeira bronca aconteceu quando uma amiga de Letícia, que estava a fazer um live para as suas redes sociais, apanhou os dois atores que vivem um par romântico na novela da Record, a fazerem uma videochamada onde se consegue perceber muita intimidade entre ambos. A amiga chega até a dizer Eu não quero atrapalhar o romance dos dois. Hum, é evidente que alguma coisa se passa para aqueles lados. Relembro que Letícia já tem um historial da FERS, já que engravidou do cunhado quando vivia com o socialite e cantor Salponcio. Dá que pensar, não é? Hum. É possível que o mundo não estivesse preparado para isto, mas Rui Bandeira cortou o cabelo. É verdade. Ao fim de mais de duas décadas a habituar os seus fãs aos seus longos cabelos louros, o artista cumpriu a promessa de cortar a gadelha. Há uns dias, durante uma entrevista, Rui Bandeira afirmou que tinha pensado sobre isso, alegando que não queria que no futuro os fãs o recordassem apenas pelo cabelo que tem, mas sim pelas suas músicas e voz. E assim foi. Com a ajuda do seu cabeleireiro habitual, o artista mudou radicalmente de visual, tendo sido muito elogiado pela transformação. Aqui no Ofirver, estamos de acordo. O novo visual fica-lhe lindamente e até o faz parecer bem mais novo. Pedro Teixeira e Sara Matos continuam felizes e apaixonados pelo filhote recém-nascido de seu nome, Manuel. Mas a escolha para o nome da criança esteve longe de ser consensual. Isto porque um dos nomes favoritos do ator é no mínimo invulgar. Gastão. Ao comentar com Sara que gostava do nome, a atriz não teve dúvidas em afirmar que esse nome estava absolutamente fora de questão. O que se compreende, não é? Eu sou obrigada a concordar com ela, confesso. Pedro ainda tentou argumentar que o nome era bonito, mas a escolha recaiu para um mais consensual. Acho que fizeram muito bem. Manuel é um bonito nome. Numa altura em que parece que Jéssica Ataí e Diogo Amaral reataram a sua relação, a atriz confessou numa entrevista que no passado foi outro ex que lhe partiu o coração. Fala de João Manzarra. É verdade, o simpático apresentador terá provocado um desgosto amoroso à atriz. Ainda assim, Jéssica afirma que os dois são muito amigos e que estará sempre disponível para o que ele precisar. Voltando à relação com o pai do seu filho, a atriz disse também nessa entrevista que os dois estão a dar uma nova oportunidade à relação depois de Diogo Amaral ter tido uma fase complicada de adição com drogas, o que o levou a ser internado numa clínica de desintoxicação. Depois de toda a tempestade, as coisas parecem ir de vento em popa a julgar pelas fotos dos três em família. Ficamos a torcer por esta relação.